Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal estruingue a ação do PT que acusa Bolsonaro de apologia ao crime. Fábio Faria exonerado a pedido do Ministério das Comunicações. Forte explosão destrói restaurante e outros imóveis em Teresina e deixa pelo menos uma pessoa ferida. Irreverente ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos no Rio de Janeiro. Você acompanha agora no RB Notícias. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou duas notícias crime contra o presidente Jair Bolsonaro. As acusações foram apresentadas por parlamentares de vários partidos que pediam que Bolsonaro fosse investigado por supostos delitos de incitação e apologia ao crime. Na notícia crime apresentada por parlamentares do PT, PSOL, Rede, PDT, PSB, PV e PCdoB, alegava que Bolsonaro em sua atuação política desde os tempos de deputado federal defendia e continua defendendo a violência. Também foi solicitado que o presidente Bolsonaro fosse investigado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política e por interferência na Agência Brasileira de Inteligência. A petição foi apresentada ao STF após a morte de Marcelo Arruda, que foi tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, assassinado a tiros, durante comemoração de sua festa de aniversário de 50 anos, por um agente penitenciário apoiador de Bolsonaro, Jorge Guaranho. Os autores da notícia crime buscaram contextualizar a atuação política do presidente da República e as pautas que sempre defendeu na tentativa de associá-lo a episódios de violência. No entanto, o ministro Dias Toffoli considerou que, diante da ausência de apresentação mínima de provas para os crimes mencionados, bem como em virtude de ter ausência de provas em relação à conduta do requerido e às etapas puníveis, a ação deve ser arquivada. O ministro ainda ressaltou que cabe à Procuradoria-Geral da República decidir sobre a abertura de inquérito e afirmou que a petição em análise não reúne as condições necessárias para imputar o processo de investigação criminal, muito menos a instauração de inquérito sobre supervisão do Supremo Tribunal Federal e a apresentação de denúncias. O ministro Fábio Faria deixou o comando do Ministério das Comunicações. A demissão, a pedido, foi publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, em um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O chefe da executiva ainda não nomeou um substituto. A exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O próprio ministro das Comunicações, Fábio Faria, que pediu a exoneração do cargo, oficializado por meio do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, a pasta vai ser liderada interinamente pela atual secretária executiva, Estela Dantas. Ela comanda o Ministério até que o próximo ministro assuma o cargo, em 1º de janeiro de 2023, a ser indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Fábio Faria pediu para sair do cargo por questões logísticas e pessoais. Ele é deputado federal licenciado pelo Rio Grande do Norte e o mandato vai até 31 de janeiro de 2023. Agora, ele pretende sair de férias com a família e passar um período de dois meses na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, Faria divulgou uma foto agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade de trabalhar em vários projetos de tecnologia durante a gestão e ter a oportunidade de trazer união. Na publicação, ele destaca muita gratidão ao presidente Jair Bolsonaro pelo convite e missão de conectar os brasileiros, fazer o leilão 5G e melhorarmos o ecossistema do setor de telecomunicações. Quando assumiu o recém-criado Ministério das Comunicações, em junho de 2020, Faria foi o responsável por comandar a chegada do 5G ao Brasil. Na época, já no mês de dezembro, ele afirmou que Natal, que fica no Rio Grande do Norte, iria ser a primeira capital brasileira com a cobertura 5G. O leilão da nova tecnologia somou mais de 46 bilhões de reais em arrecadação para o governo federal. O novo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá 37 ministérios, já confirmado pela equipe do Conselho Político, que participa do processo de transição. As pastas vão compartilhar desde áreas administrativas à consultoria jurídica. Na reunião do Conselho Político da Transição, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, confirmou que o governo Lula contará com 37 ministérios no total. Além dos 30 ministérios da Esplanada, ainda há cinco ministérios ligados à presidência e dois órgãos que funcionam como ministério. Apenas seis pastas têm os titulares confirmados até o momento. Dentre eles estão Rui Costa na Casa Civil, Mauro Vieira nas Relações Exteriores, José Múcio Monteiro na Defesa, Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública e Margarete Menezes na Cultura. Para fim de comparação, o governo de Jair Bolsonaro tem atualmente 23 ministérios no total. Logo, o governo Lula terá um aumento de 14 ministérios, 60% acima do atual. De acordo com Rui Costa, futuro ministro da Casa Civil, o organograma da composição ministerial está pronto e a maioria dos nomes está definida. Ele ainda explicou que não houve aumento da quantidade de cargos, havendo apenas um remanejamento. Por fim, sinalizou que a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional será provisória para dar segurança ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, não anunciou quem vai assumir esse gabinete. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar nesta quinta-feira os demais nomes que vão integrar os ministérios do seu governo. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Como se sabe, o presidente já indicou seis ministros, de um total de 37 ministérios. 14 mais do que existem atualmente. O presidente e os seus aliados dizem que não haverá aumento de número de funcionários nem de gastos porque a grande maioria dos novos ministérios serão secretarias existentes hoje. Por exemplo, em algumas que já foram ministérios, por exemplo, a Secretaria de Esporte vai virar ministério, a Secretaria da Cultura vai virar ministério, mas já foram, são secretarias atuais, mas já foram ministérios do passado. Assim é, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tira um grande peso das costas para cuidar de outros assuntos às vésperas da posse, depois da aprovação da PEC. Pois bem, há uma certa pressão em Brasília para a indicação de Geraldo Alckmin para um ministério. Há uma movimentação partidária, inclusive do PSP, para que o vice-presidente assuma um ministério na esplanada. O que está havendo um pouco de problema é no Ministério da Indústria e Comércio. O Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Lencar, dos dois primeiros mandatos do presidente Lula, presidente da Fiesp, ameaçado por alguns sindicatos para sair da presidência, ele foi convidado pelo presidente, mas o José disse ao presidente o seguinte, que ele é o único membro da família responsável por dirigir 26 empresas, a maioria em Minas Gerais. Que ele é o CEO, que ele é o presidente, ele é o diretor-geral dessas empresas familiares, e que, portanto, ele não tinha condições. Também o Pedro Voschikoks, que é presidente do Grupo Ultra, também disse ao presidente que, por razões profissionais, ou seja, ele é obrigado a continuar na direção da presidência das empresas que preside e dirige atualmente. Pois bem, com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amanhã deverá satisfazer algumas expectativas e desfazer outras expectativas. Há muita gente querendo uma cadeira de ministro na esplanada dos ministérios. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desistiu da sua escolha para o Ministério específico, micro e pequenas empresas. Agora, a área pode ter uma secretaria no Ministério da Indústria. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve desistir de criar um ministério específico para micro e pequenas empresas. Os temas de interesse do setor deverão ser tratados por uma secretaria, da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que será recriado pelo novo governo. A possibilidade de ter a pasta surgiu durante a campanha eleitoral, quando Lula tentava atrair o apoio do setor e da classe média. Um manifesto foi redigido pela campanha petista e assinado por empresários. Após a vitória com as discussões para definir o primeiro escalão do governo, Lula indicou a interlocutores que não terá a pasta neste primeiro momento. Durante o governo Dilma Rousseff, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa teve status de ministério entre 2013 e 2015. Atualmente, o Ministério da Economia tem na sua estrutura a Secretaria de Inovação e Micro e Pequenas Empresas. Lula ainda não definiu o futuro titular do MDIC. O empresário Josué Guimarães recusou o convite. Uma das possibilidades avariadas é deixar a pasta com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Lula espera que o ministério, a ser criado, consiga reverter o processo de desindustrialização do Brasil e gerar empregos. E acompanhe no próximo bloco. Explosão em restaurante deixa feridos e destrói imóveis em Teresina. Ministério Público Eleitoral acusa governador fluminense, Cláudio Castro e seu vice de gastos ilícitos durante a campanha. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.